Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos madela, hein? Você é meu mano de DLKS, sua piranha Faz a posição pra mim, que eu entre gol futeu 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 As minas da casa rosa Ela desce rebolando em cima do meio Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca, só pra tirar sua sede Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca, só pra tirar sua sede Eu, tu, nós bota nela DJ Chegou é o predador de pereré Saber que a bebeca, divida essa cheque 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 E eu entre igual fuquete, a mina da casa rosa Ela desce rebolando em cima do meu Farmacete, 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 farmacete Porroza na tua boca, só pra tirar sua sede Farmacete, 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 farmacete Porroza na tua boca, só pra tirar sua sede Tu, 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 tu Tchau, tchau.